E aí pessoal, estamos aqui no Estudo Jogo Produções, estou aqui com o Moputo Turada, esse moleque é mesmo ele, e aí estamos aqui a ver, estamos usando o Moputo TNTK para aparecer. Vem fazer ulá, vem fazer, vem fazer ulê, vem fazer ulê, vem fazer ulá, mamamama com ximama, mamamama com ximama, a cena aqui está no reto bem, está bonito, é só pra dizer que a Jogo Produções tem muita carga, o Moputo TNTK é o Moputo TNTK, estamos aqui com o obrigado, que tal, coisa legal, coisa bonita, coisa bonita, e também é maravilhoso. Se me pedem teca com bons, Turan, 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 Son bomba como se faz! Olla Cinco Bar, Olla Cinco Bar, Vem Casca! A Olla Cinco Bar, Olla Cinco Bar, Vem Casca! E assim, vamos a despedir daqui ao Kenyx a partir das Jovem Produções e eu vou mostrar. Tudo bem!